Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta quinta-feira, dia 4 de abril, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza completaram dois anos de namoro. E o Bernardo se declarou a Bruna na sua rede social. Ele publicou esta linda foto do casamento deles e escreveu E assim passaram dois anos do resto das nossas vidas. Amo-te, saquinha de batata. És o meu mundo. Hashtag Brunardo. Também temos outra notícia incrível que aconteceu também no dia 4 de abril. O Bernardo ficou em primeiro lugar no Rally Ride Portugal. Mostraremos momentos do Bernardo no Rally. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram a seguir. Como é que é, Malta? Fica atento ao próximo story. Mais gostar. Mais tarde, repete. O setor... 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 Se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.